A CIDADE NO BRASIL Agora, nesse momento, são só pássaros aqui cantando. Pássaros, o céu está bonito, as nuvens estão iluminadas, tem muitas árvores aqui, todo mundo já sabe que eu gosto de árvores, e tem muitos macaquinhos também aqui no local. Macacos, maritacas, tucano. Eu tentei filmar um tucano aqui, mas o tucano ficou tão longe que não daria para filmá-lo. Mas eu tentei filmá-lo e tinha uma pessoa que estava comigo, ela ficou extasiada, porque um tucano é uma ave muito bonita. Mas ele saiu voando daquela forma elegante que ele tem. E agora, nesse momento, a gente desfruta o silêncio, que é o silêncio da nossa vida que a gente precisa aproveitar. Nós temos que aproveitar isso. Temos que trabalhar muito, o máximo melhor, aproveitar esse corpo. e eu creio que todos precisariam conhecer o silêncio. O silêncio é bom. Nós não conseguimos viver o silêncio porque aprendemos só o ruído, o barulho, as alternâncias emocionais que nós vivemos, de pessoas que ficam absolutamente alucinadas com eventos eufóricos. Nós fazemos isso. Todos nós aprendemos isso. Principalmente na adolescência, que as energias são mais fortes, as energias emocionais são mais fortes do que a competência para a gente enxergar direito o que está à nossa volta. Então, os pulsos que a gente tem são pulsos ainda de vida, de existência, mas a gente não sabe que não está vivendo. A gente só acha que é, né? O único ruído que tem aqui no momento sou eu. Isso é impressionante. É, um pouco de pássaros, né? Um pouco de pássaros. Um pouco de pássaros. Ponha pássaros na sua vida. É isso que eu estou fazendo agora. Ouvindo... Bem-te-vis, tem pássaros pretos aqui também. É quando eu paro para ouvir esses pássaros, eu paro... Tudo para em mim. Os animais são uma manifestação maravilhosa desse planeta, né? Animais, plantas, água, ar, nuvens... E agora... Olha, o tucano está passando aqui, olha. Ele está aqui, olha. Não sei se vai dar para vê-lo. Olha, o tucano está aqui. O tucano está em cima da árvore. Eu vou tentar filmá-lo.